Antes de você ter o seu negão maravilhoso, você teve muito... Puta, a Jota tá cantando, hein? Não, gente, eu respeito, né? Cuidado com ele, viu? Assim como você é um galego maravilhoso, gente, eu falo a real. Me fala uma coisa, você teve muitos namorados antes, você começou cedo essa coisa de ser mulher. O meu negócio era beijar, né, amor? Eu gosto de beijar. O beijo é a força de tudo, né? Só que eu queria beijar, beijar, aquela coisa enlouquecida, mas na hora de, tipo, vamos ver, amor, que, ó, eu se pava fora. Ah, eu já fiz muito isso. Não, mas por quê? Porque eu ficava naquela loucura, tipo assim, a minha tia me metia em um terror psicológico. Ó, se arrumar filho, vai embalar as madrugadas sozinha, porque homem tem futebol todo domingo de manhã, não vai ficar com criança, vai perder a juventude. Então, tipo assim, eu queria beijar, mas não queria fazer nada, porque eu ficava com medo, entendeu? Isso, isso. Eu também também engravidei na adolescência. Engravidei na coxa, falei, Deus me livre. E hoje você... Nenhum roço eu queria, meu amor. Era assim, ó, desde a distância. Calça jeans eterna. E hoje você pensa em engravidar? Não, só daqui a 10 anos, quando eu tiver com a minha vida consolidada. É isso aí, Júlio. Eu tenho que deixar um legado, mas meus filhos consolidados, né? E esse papo que eles falam que você é a nova Tati Quebra Barraco, numa versão mais evoluída. Olha, eu já me acho, não Tati, mas Dersi Gonçalves. Maravilha. De uma nova era. De uma nova era, era de aquário. Quer dizer, você é ambiciosa, você pretende permanecer por muito mais tempo. Eu amo Dersi, sim, sim. Eu amo Dersi também. Era muito à frente ao tempo dela, né? Gente, eu tenho entrevista dela, Sala, que ela falou, O que você gosta de fazer? Dormir e cagar. Ela falou ali. Comer. Você nunca viu até a entrevista dela. Maravilhoso. Eu também. A Abby ficava passada com ela. Eu moçava o peito na Abby. Eu ficava de topless. A Dersi era maravilhosa. A Dersi é muito heavy metal. Onde?